O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira o corte de 50 mil vagas no ensino superior de cursos que tiveram resultados insatisfatórios no Sistema Nacional de Avaliação. A análise leva em conta critérios como a qualidade de ensino dos professores, as instalações físicas e a nota obtida no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O resultado da avaliação varia de 1 a 5. As instituições que ficaram com o conceito 1 e 2 são consideradas insatisfatórias, o que levou o Ministério da Educação a cortar 50 mil vagas nos cursos mal avaliados nas áreas de saúde, administração e ciências contábeis. Só o curso de medicina perderá 446 vagas e, segundo o MEC, o curso mais atingido será a enfermagem. Além do corte nas vagas, as instituições que obtiverem duas notas insatisfatórias num período de três avaliações vão responder a um processo administrativo de supervisão do MEC com a suspensão imediata da autonomia. Com isso, ficam impedidas de ampliar o número de vagas oferecidas em relação ao ano anterior e também de abrir novos cursos. A instituição tem até um ano para regularizar a situação e melhorar o conceito. Caso contrário, pode ter o curso fechado. Junto com a expansão, é preciso medidas saneadoras para corrigir cursos e instituições que estejam saindo da rota da qualidade. Então, nós queremos continuar promovendo a expansão, continuar promovendo a interiorização da oferta, continuar promovendo a educação à distância, os cursos superiores de tecnologia. Contudo, nós vamos fazer isso com o rigor que o Sistema de Avaliação Nacional da Educação Superior exige. Seremos rigorosos com aqueles cursos que estejam saindo da linha, ao mesmo tempo favoreceremos aquelas instituições que estão demonstrando compromisso com a qualidade. Segundo o Ministério da Educação, os detalhes das instituições que vão ter as vagas fechadas será divulgado no Diário Oficial da União da semana que vem.